Bem vindos senhoras e senhores estamos aqui mais uma vez vou ensinar vocês a fazer um copo de vidro com refração tá é uma coisa bem simples vocês conseguem ver através do copo de vidro vocês podem ver né é porque a gente tá usando o Eevee né aqui ó a gente tá usando o Eevee mas se eu mudar para o Cycles vai mudar bastante coisa tá ele vai ficar bem mais realista a gente consegue ver esses detalhes aí deixa eu botar aqui ó GPU tá para ficar mais rápido a gente consegue ver isso aqui tá então que que eu vou estar fazendo aqui ó vou estar ensinando a vocês deixa eu botar para o Eevee de novo na próxima no próximo vídeo eu vou ensinar vocês eu vou ensinar vocês a botar o líquido dentro do copo tá eu vou fazer um outro copo aqui tá eu vou estar vamos contar com todo o mapa tá que que eu vou estar fazendo aqui eu vou estar ocultando esse copo vamos botar aqui ó vamos escrever aqui ó copo e vamos fazer um novo copo tá ocultei esse copo chamar o Y agora aqui deixa eu habilitar aqui a opção aqui vocês poderem ver beleza agora vamos lá Shift A vamos botar um cilindro pronto um cilindro mais parecido com o copo na visão agora vamos puxar o copo aqui para cima tá vamos puxar até um pouquinho mais para cima para a gente poder trabalhar com ele vamos dar um zero zero não um ponto tá estamos vendo um copo aqui ainda não é um copo direito mas vamos transformar ele num copo vamos isolar ele de todo o resto do mundo vamos ir para o modo materials tá agora o que que eu vou estar fazendo vou apertar um vou selecionar tab vou selecionar edges vou dar uma pequena encolhida nele aqui só que não foi direito porque porque eu não ativei o modo raio-x ativo o modo raio-x seleciona tudo de novo vamos dar uma pequena encolhida nele aqui pequena mesmo tá ok já foi já conseguimos fazer o que queríamos vamos tirar o modo raio-x vamos vir para baixo dele selecionar as vértices aqui vamos dar um um alt um control B né um bevel vamos fazer um pouco arredondado aqui ó pouca coisa tá bom tá bom aqui ó 4 tá ótimo tá já arredondamos aqui agora aqui em cima vamos vir aqui para cima dar um boom de novo vamos selecionar o modo edge selecionar aqui em cima vamos abrir um pouquinho aqui em cima pouca coisa pouca coisa podemos até alongá-lo né vamos alongá-lo um pouquinho tira do modo o modo edit mode dá um extrude em Z dá uma esticadinha nele tá bom aqui tá bom tá ótimo nesse tamanho edit mode novamente já estamos com a parte de cima já estamos com a parte de cima selecionada só que não tá no modo raio-x ativo o modo raio-x 1 de novo seleciona dá uma pequena abertura da uma pequena abertura nele aqui em cima beleza ok já realizamos esse processo então agora que a gente vai fazer a gente vai e ficou torto né vamos corrigir isso aqui peraí aqui beleza beleza então vamos desfazer vamos fazer tudo de novo tá vamos dar um extrude no Z extrude no Z alongou tá bom tá bom essa medida aqui edit mode em cima tá selecionado só que não tá no modo raio-x foi o que aconteceu antes seleciona o modo raio-x 1 novamente seleciona tudo de novo e dá um extrude pequeno 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 aqui tá só que é só para fazer uma abertura mesmo tá bom pode sair do raio-x edit mode não continua do edit mode vem para o modo face seleciona a face de cima dá um x e dá um face apagou a face beleza já temos aqui a parte do copo que a gente vai fazer agora vamos selecionar toda a meio-bunca dele tá modo 1 raio-x seleciona o raio-x seleciona toda a meio-bunca dele e agora a gente vai dar uma pequena engrossadinha no copo com alt e extrude face along normals tá bom já deu para fazer já deu para fazer a pequena aberturazinha pode tirar do modo raio-x tá aqui embaixo ele ficou com essa essa bordinha aqui né mais reforçada esse vidrozinho mais reforçado mas tudo bem não tem problema vou voltar para o modo edit mode vamos vir aqui vamos selecionar somente essas daqui ó vamos selecionar com alt e aqui também com shift e alt agora vamos dar um ctrl b para fazer um bevel um pequeno bevel um pequeno bevel ok perfeito fizemos ficou legal agora vamos dar um botão direito do mouse suavizar ficou estranho assim né vem aqui e suavizar o normal beleza já temos aqui o nosso copo ele tá ainda sem material tá que a gente vai fazer agora vamos preparar o material para ele parece um copo de plástico então vamos fazer um copo de plástico mas na verdade vai parecer vidro vamos vir para esse modo da cor né selecionar aqui o modo material properties o novo material para ele tá vamos botar o nome de vidro vidro 2 porque eu já tinha feito um vidro antes a gente desce aqui ó no modo transmissão arrasta tudo para cima pode arrasta tudo para cima no modo transmissão tá rugosidade você diminui para zero tá e é bem tá aqui o nosso vidro a gente não tá conseguindo ver com aquela qualidade se eu botar aqui no if né no cycles também você não porque você não vai conseguir ver aqui somente nesse modo você não consegue ver a diferença olha olha a diferença se eu botar no cycles aqui no if quer dizer você vai conseguir ver mas ele o if não consegue fazer o vidro perfeito entendeu ele não faz um vidro perfeito é porque o ivi é um renderizador gráfico para games e tudo né ele não faz um negócio perfeito né mas se jogar aqui no Cycles você consegue ter um vidro perfeito agora vamos tirar ele do modo isolado vamos botar ele na mesinha aqui ó assim ó pronto e pronto tá aí o nosso copo fizemos o nosso copo de vidro em cima da nossa mesa de vidro a mesa de vidro ela é vidro aqui em cima só que não é transparente toda ela tá aqui ó a gente tem o nosso copinho de vidro vou isolar todo mundo e agora é só esperar ele terminar de renderizar que vocês conseguem ver o nosso copo de vidro no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a colocar líquido dentro do copo de vidro tá bom? um forte abraço fiquem com Deus e fui! e aí 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 Obrigado.